Oi? Julieta, você por aqui? Eu vim pra você me pagar um drink. Desculpe, mas é que quando eu liguei e você me disse que tava aqui sozinha tomando um drink, eu decidi vir pra fazer companhia. O que quer tomar? Ah, o mesmo que você. Amigo, outro igual, por favor. E aí, como é que tá tudo? Me conta, tem novidades? Além de tudo que eu já te falei quando falamos por telefone, nenhuma. Bom, mas tem sim, tem uma. Já sou um homem livre e estou divorciado da Roberta. É sério? Sim. E como foi isso? Tinha me dito que você tava preso a ela por muitos anos. Acontece que tinha uma cláusula ridícula no contrato que tinha assinado com minhas mulheres, onde dizia que se não tivesse filhos, o contrato não teria validade. E nos agarramos a isso para anulá-lo. Ai, Matias, se eu fiquei feliz com isso, você deve ter ficado mais ainda. Isso mesmo. Sinto que tirei um peso de cima de mim. Não, com certeza. A gente tem que comemorar. Vamos brindar. Saúde. Talvez, agora que você já se libertou disso, talvez possa ter alguma coisa entre nós dois. Matias, eu acho que já percebeu que eu gosto de você. Que eu gosto muito. E você também gosta de mim, não é? Sabe que você é uma mulher bonita e muito divertida. Matias, você não respondeu a minha pergunta. Gosta de mim? Sente alguma coisa por mim? Julieta, claro que eu gosto. Mas se o que quer saber é se estou interessado em você no sentido amoroso, eu lamento dizer, mas eu não estou. Olha, Matias, eu não tô falando de amor ainda. Você me atrai muito e acho que eu posso me apaixonar fácil por você, mas eu acho que isso vem com o tempo. Primeiro, nós temos que ver o que acontece e experimentar. Julieta, o amor não deve ser um jogo. Matias, a vida é um jogo e tem riscos. De repente, as coisas vão sair como você espera. Mas eu não gosto de jogar com amor, nem com as pessoas, nem com os sentimentos. Eu detesto que a pessoa que eu gosto saia machucada. É, então isso quer dizer que não tem nenhuma possibilidade entre nós? Como amigos, com certeza. Mas meu coração pertence a outra mulher. Bom, a vida dá muitas voltas e eu também não vou forçar nenhuma barra. E como a gente não sabe o que acontece com as coisas do coração, eu não quero perder a oportunidade de estar perto de você. Por isso a gente vai ser amigo. Os melhores amigos do mundo, tá? Tá. Tá. Saúde.